Agradeço a participação da vereadora, obrigado pela sua participação. Vereadora, o que não é normal é justamente o preconceito. A militância LGBT não luta pela dignidade da pessoa humana. Quero registrar a presença da vereadora Gabriela Rodatti, queria convidar a vereadora a sentar na mesa ou ficar à vontade. E é como dizem, às vezes o preconceito, muitas vezes, leva por falta de informação, às vezes por uma falta de vivência. É muito importante ouvir justamente para você às vezes ter consciência que às vezes a sua palavra, como a palavra de outros vereadores, talvez sem a sua intenção machucou, às vezes sem a intenção a sua fala acabou sendo preconceituosa e de uma forma ou de outra ajudou a fomentar o ódio que tem gerando através da sociedade, para a nossa sociedade, para essas pessoas. A militância LGBT, ela é maliciosa em sua essência. Eu não estou falando dos homossexuais. Uma coisa é completamente diferente da outra. Eu estou falando de um movimento que usa das pessoas como uma nobre capital política. Então quando a gente diz que as pessoas, o homossexual não é normal, você diz como uma formadora de opinião importante que você é, que as pessoas não é nós. Isso é muito pesado. E eu tenho certeza que às vezes não foi essa sua intenção e eu fico muito feliz de você estar aqui. Porque eu tenho certeza que você não veio aqui afrontar. Eu sei que você não veio aqui por uma falta de respeito nesse sentido. E às vezes até mesmo se desculpar. Da mesma forma que o Siqueira fez com a fala dele que gerou muito ódio e muita revolta. E eu tenho certeza que é importante justamente a gente quebrar esses tabus. Quebrar, a gente está em um momento muito decisivo em nosso país. E é muito importante esse diálogo. E como eu sou um cara que acredito muito em diálogo, eu fico muito feliz mesmo de você como todas essas pessoas estarem aqui hoje e as pessoas estarem participando. Olá, boa tarde a todos. Saiba aqui ao vereador Marlon, Sabrina, Mauro Rubem, vereadora Água. Eu acredito que, até perdão, viu? Que um povo da sua palavra não diz respeito àquilo que eu pronunciei, o que eu disse, eu que acredito. E em nenhum momento eu disse que o LGBT, a bandeira, não são pessoas normais. A minha fala aqui justamente foi que eu luto pela dignidade humana. Pela dignidade, pela valorização do belo, da verdade e da família. Estou aqui para representar os cidadãos lenienses. Então a minha fala aqui não pode ser desvirtuada. Porque eu estou aqui para lutar pela dignidade humana desde o ventre da mãe. Desde a concepção natural. Então eu quero falar aqui que Deus os abençoe, viu? Que eu, na minha vida pessoal, eu já sofri abuso psicológico, abuso emocional, abuso sexual. E o que me salvou não foi nenhuma militância, nem nenhum coletivo. Foi a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse que é o caminho. E é isso que eu luto, eu fui eleita para representar isso. Então, vereador Marlon, em nenhum momento eu disse que não era normal. O que não é normal é desvirtuar os valores da família, aonde alguns recordes foram viralizados na internet, não colocaram a parte de uma fala de um militante LGBT. E quando a gente fala de democracia também, a gente esquece que, por exemplo, o nosso presidente Bolsonaro sofreu um ataque na sua pré-campanha para alguém que era afiliado ao PSOL. Então, sinto muito se a verdade pode ofender. Mas eu luto pela dignidade humana e pelo indivíduo. assinem do coletivo ou jogam a identidade partitária. Muito obrigada. Agradeço a participação da vereadora. Obrigado pela sua participação. Obrigado. 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 Obrigado.